Abertura Andy Roddick vs Roger Federer A informação estatística No primeiro set Roddick manteve o serviço apenas uma vez e teve o saque quebrado três vezes No segundo set ele manteve cinco games de serviço Bom serviço de Roddick no backhand de Federer que cometeu o erro na rede, 15-0 Abertura Ace para Andy Roddick 30 a 0 Saque a 198 km horários e vocês podem ver aí nuvens escuras um pouco carregadas no entorno do National Tennis Center Uma patada no serviço aí do Roddick e a bola acabou saindo Segundo serviço Dupla falta de Roddick deve ser a primeira do jogo Quer dizer, é o que eu acho Onde ele separece aí os dados estatísticos Aí está a confirmação primeira dupla falta do jogo, 30 a 15 Que pancada no serviço do Roddick que foi para a rede, mas a bola foi curta O approach do Roddick foi curto, tomou a bola ganhadora extraordinária de backhand cruzado De Federer, reveja Olha só, de fora para dentro, ele estava lá no lado de fora da quadra E conseguiu uma tremenda passada ganhadora Que bola do Federer, 30 iguais Seis bolas ganhadoras de Federer de backhand contra apenas uma de Roddick A galera sacou muito bem Roddick Falhou na tentativa de devolução Federer, 40 a 30 É o segundo game do terceiro set de partida Game point para o norte americano Esta aqui é uma partida que está sendo jogada em milhares de 5 sets Como todas as partidas da chave masculina de simples Segundo serviço, a bola saiu por muito pouco Que bola do Federer, muito profunda na paralela Roddick pegou com atraso e acabou jogando para fora Iguais E aí está o ace de Roddick para chegar à vantagem, 214 km horários A informação que eu acabei de ouvir do Dick Enberg É de que apenas dois jogadores Foram tricampeões em sequência nos últimos 80 anos de torneio São eles, o John Mackerel E o Ivan Lando Vocês viram há pouco Roddick com 4 aces Mas a média dele no campeonato, pouco mais de 15 aces Por jogo Salve a rede Federer, bola curta Agora foi uma bola profunda No voleio Mas consegue uma passada extraordinária Roddick Para manter o game de serviço Um a um Terceiro set Reveja Bola baixa, o voleio profundo do Federer E a passada extraordinária A passada bem angolada De forehand E a terminação lá em cima Que bola do Roddick E que comemora Um a um, terceiro set O nível do jogo está aumentando sensivelmente Porque o Roddick não foi nada bem no primeiro Prova é O placar de 6 a 2 e 3 quebras sofridas No seu serviço Agora O jogo equilibrado começa a melhorar E muito no seu nível Bola de backhand Atacando o Federer Pressionando e conseguindo A bola ganhadora cruzada Mais uma excelente jogada Do Suíço 15 a 0 Aí vocês veem Os resultados Da NFL E aí as bolas ganhadoras 37 do Federer 19 do Roddick Ace do Suíço 30 a 0 195 km Horários Este é o terceiro game Do terceiro set De partida Bola no pé do Federer Mas na volta Que chance perdida pelo Roddick Erro não forçado 40 a 0 Diferentemente dos 3 primeiros Grand Slams da temporada Do Australian Open E o As... O... O... O Langarros E o Wimbledon O quinto set de partida No US Open É jogado um tie-break Não é um set longo Como nos 3 eventos anteriores Da série Grand Slam Segundo serviço para Federer Que tenta atacar Bola alta e longa demais De Roddick Bola fora 2 a 1 para Roger Federer No terceiro set A cidade de Londres A área de Liverpool A área de 24 mil Arthur Ashe Stadium A recordação de novo De novo Este ano Vem para a acção de hoje 675 mil Muito bem Estamos de volta As parciais da partida Roger Federer Da Suíça Que venceu o primeiro set Por os 6 jogos a 2 Andy Roddick Dos Estados Unidos Fez 6 a 4 no segundo Oh, 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 que voleio sensacional de Roddick 15-0 E veja, tentativa da passada do Federer em voleio com Slice Que jogada do Roddick, voleio deixada com drop bola e sensacional de Roddick 15-0 Devolução na rede de Federer, 30-0 Último serviço do Roddick a 133 milhas horárias Ao fundo você viu o cronômetro marcando 1 hora e 18 minutos de jogo Ainda é o primeiro serviço para o americano Agora é o segundo serviço Este que é o quarto game do terceiro set Só vai a rede de Federer que consegue o rolê e o ganhador na paralela 30-15 Boa jogada do Suíço agora Aí o approach do Roddick subiu a rede, mas tomou uma passada angolada espetacular de Federer de backhand Grande passada, 30 iguais Aí temos a imagem à esquerda, John McEnroe Que quase deixou escapar a tampa, mas ontem a Maria Sharapova, essa gracinha russa É que deixou a tampa caiu nas costas, a tampa do troféu O Dick Enberg foi lá e resgatou a bela e graciosa e que gracinha a Maria Sharapova Que beleza Que imagem O John McEnroe foi mais habilidoso com o troféu de tampa Entrou a passada Federer jogou na rede, 40-30 Game point para Roddick E dos últimos seis games de serviço Conseguiu mantê-los todos, o americano Pode manter aí pela sétima vez em sequência 40-30 Ace para Andy Roddick Para manter o saque Dois jogos a dois Terceiro set Aí mais um seriado a ser apresentado pela CBS americana Vocês estão vendo aí nas imagens Oh, que barbeira, hein? Jerry Call Estreia no dia 20 de setembro Portanto daqui a 10 dias Lá nos Estados Unidos Servendo o Federer Segundo saque Bom serviço Tentou no backhand de Roddick Parte para o ataque Que bola de Roddick na sequência Acabou cometendo a falha Mas foi forçada O suíço Que patada de Roddick 0-15 É, bola indefensável para o suíço Retornamos com a continuidade desse game E vamos ver se o Federer vai sair deste pequeno buraco por enquanto Jo channels E o Federer vai sair deste pequeno buraco por enquanto Simão